Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG Mastercard Black agora chegando metal, oficialmente divulgado por um dos donos do BTG o mais novo cartão de metal chegando no Brasil, chegando, vamos dar uma olhadinha na matéria e vamos ver o que ele disse e também fazer uma analogia sobre este cartão e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje foi divulgado por um dos donos do BTG no LinkedIn, uma informação referente ao cartão black de metal deles e aí vamos dar uma olhadinha no que diz, exclusivo na nossa matéria do blog, cartão Mastercard Black Metal BTG Partners Alta Renda, é o nome do cartão Black Metal Partners o cartão, dá uma olhadinha na imagem, você vê que ele é um cartão metal então o Rappi Visenpint que eu tenho, parece que esse aço é bem parecido com o aço do Rappi Bank o chip grande, riscado, o nome bem imprensado no metal, escrito BTG Pactual Partners que é um segmento talvez do alta renda do BTG, que será o novo o novo BTG Pactual Partners será um cartão exclusivo, isso quem disse é um dos donos que postou no LinkedIn com benefícios únicos não faremos nenhum marketing e também não divulgaremos os critérios de elegibilidade este cartão e suas características não estarão disponíveis no site ou aplicativo do banco como os benefícios serão realmente muito interessantes, teremos poucos clientes convidados mas levaremos em consideração, entre outras métricas, o volume de gastos no cartão Black atual o número de débitos automáticos cadastrados no banco, o saldo médio das contas o volume de investimentos no banco a partir de agora os benefícios do cartão estarão sendo testados pelos principais sócios do BTG que atingiram os critérios de elegibilidade hoje mesmo temos um sócio indo para o Egito de férias e testará o cartão lá tão logo estejamos seguros do alto nível dos benefícios disponibilizados convidaremos mais sócios do banco, alguns funcionários e clientes nosso objetivo com esse cartão é reconhecer aqueles clientes que realmente tem privilégios no BTG Pactual em suas relações bancárias, por isso benefícios únicos e aí tem o post dele lá no LinkedIn que ele postou e a imagem que ele postou da caixinha, como chega o cartão um envelopinho simples, ou seja, a caixinha um envelope escrito simples, aí vamos ver a estratégia dele aqui seu nome gravado em metal é escrito definitivamente na história do BTG Pactual uma trajetória de sucesso não é construída em poucos dias exige esforço e visão de longo prazo como sócio, sua dedicação é essencial para os 40 anos do sucesso do BTG Pactual e ninguém melhor do que você para participar da construção de mais um capítulo dessa história apresentamos em primeira mão o Partners do BTG Pactual seu cartão de crédito definitivo feito 100% em metal para deixar seu nome permanentemente gravado na nossa história convidamos você para ser um dos primeiros a testar e construir com o desenvolvimento desse produto para começar a usar seu novo cartão Partners acesse o BTG Pactual Bank clique no menu cartão em ativar o cartão olha só que interessante né aí a caixinha dele, uma caixinha, um papelão ali simples também não vem nenhum mimo, pelo menos não foi mostrado uma caneta, uma carteirinha, nada e o cartão realmente, para mim, esse modelo de cartão é um dos mais bonitos de metal, porque é o metal mesmo do Rappi, eu já acho ele lindíssimo pelo do Rappi ser esse metal mais sofisticado né deixa eu mostrar para vocês aqui como que é o do Rappi, para vocês perceberem que ele é parecido né vocês podem ver que o chip desse BTG apresentado é o mesmo chip do Rappi e vocês observam que o metal, o Contaxi é parecido com o do Rappi também então vocês observam esse cartão do Rappi, ele é de metal e os riscos do metal no cartão olha que lindo que ele é então eu acho o cartão muito bonito né o do Rappi, ele é pela bandeira Visa, é Infinity olha que lindo que ele é o cartão já é bonito né e o do BTG, com certeza, é um dos mais bonitos para mim também nesse aço, aparentemente parece um aço escovado black né o do Rappi, você olha assim, ele totalmente, da mesma forma, um aço escovado black né e com certeza, esse cartão do BTG deve vir para atingir aí o macro dos cartões de alta renda potentes né ilimitados ao lounge key, no caso, esse cartão deve chegar com esse propósito ilimitado ao lounge key, titular, os adicionais e também alguns convidados pode ser que eles mandem com, igual o Itaú fez o personalité The One com 12 ou com 20 convidados ou ilimitados com 3 convidados por visita igual é nas cooperativas né igual é o Dux, Visa Infinity também a pontuação eu estimo aí de 3,5 a 4 pontos por dólar gasto também como acontece com o The One no Private, o A Eterno do Bradesco o Autos do Banco Brasil né também estimo aí que o cartão deva vir com o spread podendo ser competitivo ao mercado né e também os benefícios das carteiras digitais com este cartão de metal literalmente, como foi dito aqui raríssimos clientes terão esse cartão e o perfil do cliente vai ser escolhido a dedo né então não é qualquer cliente que tem cartão lá que gasta 5, 10 mil reais que vai ter esse cartão eles vão buscar um perfil de cliente que gasta muito mais que isso ao cartão voltado ao público alta renda devido aos altos benefícios que o cartão te dará né, então clientes com grandes investimentos clientes que gastam muito no cartão clientes que tem débito automático usa a conta do BTG como conta principal praticamente né você observa que ele falou que os CEOs né os donos sócios do BTG conseguiram passar pelo declive né eles fizeram um processo e encontrou que os sócios seriam os primeiros devido ao conceito e com certeza os donos eles devem concentrar todas as energias no BTG né e ali sim fizeram um macro ali desses clientes que seriam os donos pra poder fazer o teste e logo em seguida ele fala que os funcionários e alguns clientes vão testar também o cartão gente, hoje como a gente vê no mercado de alta renda cartões Centurion por exemplo raramente você vai ver no mercado que são cartões voltados para o público de altíssima renda e eles não querem saber se o cliente tem 10 anos, 20 anos de empresa eles querem saber de clientes que realmente tem o perfil para ter esse cartão você observa o autos do Banco do Brasil não tem acordo né é cliente que tem milhões investidos ali que tem conta com o Banco do Brasil e se relaciona com o Banco do Brasil né com a eterna do Bradesco você vê que no começo era só o private depois abriu um pouco pro prime e eles aumentaram a renda e o limite mínimo para poder ter o cartão né então os cartões voltados ao público de alta renda ele vem realmente crescendo de uma forma exponencial no entanto alguns desses novos cartões de alta renda serão exclusivos para o alta renda mesmo né então há alguns que vão ficar assim ah mas eu sou cliente de tanto tempo né eu merecia todos os clientes que são cartão Black né do BTG que pagam na idade, que tem gastos mereciam o teu cartão né mas o custo ele se torna quase que inviável para todos os clientes por isso ele disse ali que será para poucos clientes que vão ter esse cartão mas de antemão eu trago para vocês já a imagem do cartão de lançamento do BTG e já estão testando o cartão para os futuros clientes bem-sucedidos do BTG Pactual pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Cleber dos Santos um grande abraço Ricardo Vascos um grande abraço Thiago Lira um grande abraço Vinícius Godoy um grande abraço Maria Tereza um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus Música 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 Música